Alô Brasil é hoje! Vale o título! Vai ter Brasil e Argentina na tela da EA Sports! Para você ligado, para você ligado, na tela da EA Sports chegou o grande dia, final da Copa do Mundo 2022, cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, amigo, Caio Ribeiro, estamos ao vivo direto do Lusail Stadium, é Brasil! Contra a Argentina! Que momento, Villani! Final de Copa do Mundo FIFA, o jogo mais especial de todos, um jogo que só acontece a cada quatro anos. Está todo mundo esperando uma grande partida e ansioso para ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito. Segue a escalação do Brasil! O Gaúcho Alisson no gol, Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga, Casemiro vem para o jogo com Paquetá pelo meio e Richardson fecha a escalação para o ataque. No detalhe, a escalação da Argentina. No gol, Emiliano Martínez, Otamendi vai começar a jogar com Cristian Romero na zaga e Messi fecha a escalação com Julian Alvarez em busca dos gols. Bola rolando! Começa o final da Copa do Mundo FIFA para mais de 3 bilhões e meio de pessoas e você ligado na EA Sports. A Kalister retoma a marcação bem na bola. Pombo Richarlison. Fernandes. Molina. Bem na dividida, bem arremesso. pra jogando! Bem na dividida! Vai avançando com a bola. Poubada Providencial dentro da grande área, foi ousado. Aí a chapa esquenta Cavadinha pra encobrir Defendeu o goleiro Cresceu pra cima e levou a melhor Foi bem demais Molina Neymar em campo Todo mundo na expectativa Quero te ouvir Caio Atenção, atenção Tá na cara do gol Neymar com ela Retoma uma bola na defesa Dá uma boa Manda direto Gol Brasileiro Na decisão da Copa do Mundo FIFA Pra abrir o placar do jogo Recomeça o jogo E a Argentina atrás do placar Atenção, Brasil parte pro ataque Que quero ver Perde a bola a Argentina Passa interceptado Neymar Sobra campo pra ele jogar Bela defesa Bela defesa A bola de endereço Na rua Na rua é o Molina Espaço pra Argentina avançar pela lateral Danilo Danilo Aí o Lucas Paquetá Esse é Rafinha Cortou Pressão Ataque A marcação vai pressionando na saída pro jogo Olha só Bola no Lacunha Bola pro Messi Tem a bola Enzo Fernandes Valeu a pressão Intercepta no ataque Alexandro Foi falta O árbitro no entanto Deu uma vantagem Neymar carrega Puxa o ataque Não deu Mata o ataque A bola é da defesa Neymar com ela A defesa recupera a posse de bola Da Cáliste A Cunha Aí não Neymar perdeu Julia Alvarez com ela Zini Júnior Tá com ela Bom corte Leu bem o lance Ótima Enfiada de bola Apitou Falta pra Argentina Que ficou só no papo Na ameaça Quer conversa Vai lá na conversa com o Bial Rafinha 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 Linda jogada Esse é Rafinha Lucas Paquetá Com ela Casemiro Sem perigo algum A bomba Vai longe do gol Caio A intenção era boa Vilani Mas ele pecou Na finalização Messi A Cáliste Usa o corpo Como se fosse escudo Desarma Mata o ataque Rafinha É só caprichar Pra fazer A Cáliste Bola no Acunha A Cáliste Ficou fácil Para o goleiro Tava na cara Do gol Que chance perdida Caio Pegou mal demais Na bola Vilani Vai tomar o puxão De orelha Do técnico Depois Na bola Limpo Desarma Bom Bom Passe pelo alto Olha só A cavadinha Salve em cima Da linha Caio Ele fez bem A cobertura Vilani Fez a leitura Correta Da jogada Bate na marcação Tem jogo Bobeada Não aproveitaram o lance Intercepta a bola No ataque Vinícius Júnior E a bola Não entra Que chance Na cara Do gol Que chance perdida Caio E esse gol Pode fazer falta Guga O ideal Era aumentar Essa vantagem Para dois gols E assim Não correr riscos Para Cáliste Julián Álvarez Veste o time Carrega No ataque Tem a bola Enzo Fernandes E a bola Muda De lado Pode sair O contra-ataque Olha só Que passe Por cima Gol Para ampliar A vantagem Na grande decisão Dois gols De vantagem E a esporte Se informa Dois a zero No placar Protege a bola O árbitro A pita Falta Pesada Será que vem cartão Sobe o cartão Casemiro Está pendurado No jogo Esse é Rodrigo Depou Sobre o Travessão Que bomba Danilo Rafinha Da bola E perde Em combate Ele protege Acunha Bola no Acunha Faltou a tensão Devolve a bola De graça Tem a bola Enzo Fernandes Vini Júnior Está com ela O Brasil tem espaço Pode avançar Pela lateral Pegou E vai na trave Está aí Final Do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho Tem toda a segunda etapa Autoriza a arbitragem Bola rolando Recomeça A grande decisão Da Copa do Mundo FIFA Foi limpo Na bola Macalister Lisandro Martínez Com ela Bem na dividida Bem arremesso Subiu O cartão Amarelo Merecido Foi bem a arbitragem Grande Desarme Para acabar Com o ataque Não vale Não vale Não vale Impedimento Marcado Mas por Muito pouco Romero Fernandes Fernandes Rafinha com ela Bola para o Neymar Neymar Pega na zaga Tem vantagem A Argentina Segue viva No lance Opa Pode pintar Um contra-ataque Aí Quero ver Só fazer Para diminuir Alisson Mergulha E pega Salvou o time Não é o melhor Do mundo Por acaso Nananina Não Volta aqui Achou que ia escapar Subiu Amarelo Depois do lance Lautaro Martínez Parou Parou Gol Anulado Por impedimento Caioba E se lamenta Muito Porque já Estava saindo Para comemorar Estava um pouquinho A frente Sim Vinícius Júnior Esse é Vinícius Júnior Rodrigo De Pou E o time Vai para o ataque Lautaro Recebe É Falta E pode Até vir O segundo Amarelo Agora Atenção Tem alteração Esse é Rodrigo De Pou De Maria Com ela Bloqueia Trava Bola Messi Bate O escanteio Boa defesa Agarra o goleiro Tá na cara Do gol Afasta O perigo De soco Boa defesa A bola A bola Saiu Escanteio Marcado Afasta Mal O cruzamento Tem ataque Ainda Neymar Recebe Paquetá Para fora O goleiro O goleiro Virou passageiro Só espiou Caio Ele achou Que estava tudo Tranquilo E correu risco A bola acabou Tirando tinta Da trave Leandro Leandro Paredes Desarmado No lance Enzo Fernandes Paredes Paredes De Maria Com ela De Maria Com ela Intercepta Mário Passe Faltou um pouquinho De precisão A bola saiu Arreveço De graça Paredes Messi recebe Vantagem Segue com a Argentina Se enrolou Entrega a bola De graça Bola levantada No Vinícius Júnior Marcado O impedimento Ajustado Ajustado Parecia Na mesma linha Paredes Paredes Com ela De Maria Recebe De Maria Ignora a marcação Arrisca Vai por dentro Rodrigo de Pouco A bola Pega O goleiro Manda o perigo Para longe A volta Do que não foi Evitou A saída No limite Foi uma defesa Difícil Vilani É para elogiar Mesmo Trabalhou muito Bem para impedir O gol Ah Estou contigo Defesaça E pelo menos Defendeu O goleiro A queimar roupa O que é isso A finalização Foi de muito perto Vilani Defesa De puro reflexo Bola direto Viaja para a área Pegou Atenção Tem rebote Retoma Uma bola Na defesa Numa boa Descendo Para encaixar O contra-ataque Quem sabe Estão avançando No contra-ataque Gol Para voltar Para o jogo Cai a diferença Eles encaixaram O contra-ataque Muito rápido A defesa Estava desarrumada E o Di Maria Fez a leitura Correta Aproveitou A oportunidade De meia distância E chutou Direto para o gol Bela finalização Esse gol Põe a Argentina De volta No jogo Recomeça Quero um empate Rouba a bola Na boa Moral Na defesa Campo aberto Pela frente Gol Para ampliar A vantagem Na grande decisão Dois gols Dois gols De vantagem No replay A falha do goleiro Fica ainda mais clara Vilani Era uma bola Defensável E ele ainda Deu rebote Para dentro Da área Imagina a felicidade Da torcida Vendo esse lance O placar mostra 3 a 1 De maria com ela De maria De maria O doblete estava prontinho Na forma Na maquete Pega o goleiro Agora o goleirão Levou a melhor E evitou o segundo gol dele Desce Passa Pertinho Que perigo Que bomba Thiago Silva recebe Perde a posse Da bola de Maria Que arrancada Quem pega Pega não Desce para o ataque Rebate o goleiro Tem sombra De Maria Pega Alisson Vem a batida Do escanteio Na área Joga limpo Joga sério Afasta dali Passou de passagem Caio Linda jogada Individual Neymar com ela Porta a zaga Mata o ataque 40 do segundo tempo Vão encaixando o contra-ataque Vão encaixando o contra-ataque O contra-ataque não funciona A bola para a defesa Nicolás Nicolás Otamendi Leandro Paredes O zagueiro está sem pai nem mãe De Maria Alisson Alisson mergulha e pega Alisson mergulha e pega Salvou o time Não é o melhor do mundo Por acaso Cobrou na área Olha lá Olha lá Canto alto à esquerda Está acabando Livre, livre Sobra campo ali Tarnelo goleiro Para defender Fernandes Leandro Paredes Boa leitura de jogo Levantou Impedimento Quem tem pressa come cru E quente Caio Acabou se precipitando E caiu na linha de impedimento Da defesa adversária Martínez Que defesa Que salto Mate manda para a área Acabou Campeão do mundo Sai Enfim O campeão mundial Caiova Temos um dono Da Copa do Mundo Da FIFA No Qatar Amigo E não tem como se conter Guga Esse é só o maior Título do futebol mundial O sonho De qualquer jogador E essa seleção Fez por merecer Não falta motivo Para comemorar O mundo é deles O palco está montado A festa está pronta Quero ver No pódio A espera da entrega Das medalhas E da taça Da Copa do Mundo Da FIFA Que elenco Guga Que grupo de jogadores Talentosos Tem que curtir muito Esse momento Sem dúvida O ponto mais alto Na carreira De qualquer atleta Para subir a taça Explodir o estádio Lotado Ninguém vai embora Para ver as medalhas Para ver a tão desejada Taça Subir Para levar o estádio A loucura Festa do futebol Um momento Que entra Para a eternidade Amigo Tchau 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 Tchau